Eu tava na minha torre matando o tempo e dentro dela tava todos os meus totens da imortalidade, quando o meu amigo apareceu. E aí, Fix? E aí, mano, tudo bom? Tá, não, é que eu vim aqui pra pedir pra você algumas coisas, né? Porque aquele dia você me bateu tanto que eu perdi tudo, tá ligado? Perdi uma vida. Tipo o quê? Eu... Tudo bem, faz sentido. Ah, eu precisava de comida, totem da imortalidade, porque aquele dia eu usei tudo que eu tinha, né, Fix? Mano... Você me bateu que nem um louco. Totem da imortalidade, eu não posso. Eu posso te dar uma picareta, quem sabe? Uma picareta, Fix? Você tá com um totem na mão, cara. Não é isso que eu quero, não. Eu quero isso daqui, mano. Como assim, velho? Que? Você... É isso que eu quero. Você tá zoando que você... Você me bate aquele dia e depois você vem com essa. Volta aqui, Breno. Não vou voltar. Mano, que isso, velho? Você vai roubar meus totens da imortalidade desse jeito mesmo? É, Fix, quero ver você me achar agora. Esse é o Nerp. Ele acabou de roubar todos os meus totens da imortalidade, mas fica tranquilo, porque eu já tenho o plano perfeito pra conseguir tudo de volta roubando uma ilha inteira dele. No dia 1, eu já tinha o meu plano formado e consistia em basicamente eu roubar alguma coisa e pedir todos os meus totens da imortalidade de volta e talvez a bandeira dele. Mas o que eu iria roubar? Foi aí que eu lembrei que algum tempo atrás ele tinha me mostrado uma ilha que ele fez totalmente de blocos de esmeralda. Então eu já tinha o meu objetivo. Só faltava eu encontrar essa maldita ilha, já que eu não tinha as coordenadas. E talvez essa seja a missão impossível, já que esse oceano da Creative Squad é gigantesco, sem contar também que a enderização não é lá muita coisa, né? Então pra achar isso aqui vai ser bem complicado, mano. Principalmente se for voando. Então a minha ideia era usar um programa pra conseguir achar a ilha. Tá bem aqui, mano. Pelo que eu tô vendo é bem longe. Quase 2.000, menos 2.400, 7.900. Mano, isso aqui é muito longe. Então agora eu só preciso ir na ilha pra conseguir calcular o tamanho dela. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui, mano, na verdade, é conseguir pegar o diâmetro dessa ilha pra mim tentar colocar, pelo menos fazer um lugar pra colocar ela. E pelo que eu tô vendo, essa ilha é bem maior do que eu pensei, mano. Ela é muito grande. Eu quero saber o lugar que eu vou ter pra colocar isso aqui. Pera aí. Que isso? Calma, o Breno tá aqui. Mano, quase que ele me viu, velho. Ele tá entrando ali no castelo de esmeralda dele. Bom, na verdade, eu nem sei se é o Breno, mas pelo que ele tinha, quando ele me roubou, ele tava com essa armadura de netherite. Então pode ser ele sim, mano. Sem contar também que eu não sei se tem mais alguma pessoa que sabe que existe essa ilha. Tá, eu não posso fazer muitos movimentos bruscos antes dele sair daquela ilha ali, senão ele vai me ver. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou tentar cavar isso aqui. Pra qualquer coisa, se ele aparecer, eu me tampo. Eu não tinha poção de visibilidade no momento. Então o que eu podia fazer era só me esconder. Vai embora, vai embora, vai embora. Caraca, mano, o que que é isso? Do nada, velho. Mano, se eu tivesse ido um pouquinho mais pro lado, provavelmente ele tinha me visto. Tá bem que deu tudo certo. Pra roubar uma ilha inteira, primeiro eu tenho que calcular o diâmetro dela, e depois finalmente achar um lugar pra esconder. Uma coisa que eu pensei, lógico, foi esconder aqui no oceano, mano. O problema é que se eu esconder em alguma parte do oceano, fica muito mais fácil de achar com o mesmo programa que eu achei essa ilha. Então não vai ter jeito, mano. Eu vou ter que usar alguma caverna pronta ou eu mesmo fazer uma caverna pra colocar essa ilha toda. Talvez uma caverna grande dessa magnitude seria perfeito. Só que, mano, eu ia ter que destruir muitos blocos. Eu não tenho tempo pra isso. Então chegando aqui no deserto, eu tenho uma opção melhore. Mano, isso aqui não foi eu que fiz, não. Parece que alguém fez um portal do The End. É, isso aí mesmo. Vindo mais ou menos pra cá, existe uma piramidizinha que não é essa que eu quero. Na verdade, o que eu quero é aquela ali. Olha só o tamanho dessa pirâmide, mano. Isso aqui eu construí faz um tempo. Eu acho que isso aqui vai ser perfeito pra esconder uma ilha inteira aqui dentro. Na verdade, não foi eu que fiz essa ponte aqui, mano. Eu nem sei quem que fez. Mas mais ou menos por aqui existe um espaço gigantesco. Olha isso. Com certeza dá pra esconder mais de três ilhas daquela nisso daqui, velho. Então agora é só eu construir um lugar pra esconder a ilha. Enquanto isso, vou falar do Runcay Star Rail. Que vai ter uma grande atualização dia 19 de julho. E sinceramente, todo mundo deveria jogar, porque... O Kai Star Rail é um jogo de RPG de fantasia espacial, onde os jogadores podem viajar por diferentes planetas. E nessa atualização vai finalmente chegar a dois personagens fortíssimos e muito bonitos. Um deles é o Blade. Que é um vingador reticente e membro dos caçadores de Stellar. Um espadastim poderoso que pode ser tanto seu inimigo quanto seu companheiro. Ele é bem reservado e aparentemente muito calmo. Só que às vezes esse comportamento simplesmente muda e ele pode ficar muito agressivo. Isso faz ele se tornar alguém bem mais perigoso. O Blade é um personagem de dano estilo vento e vai estar disponível dia 19 de julho. Isso aqui tá muito mais difícil do que eu imaginei, mano. Então eu tô vindo aqui no The End pra conseguir recuperar algumas das minhas ferramentas. Eu com certeza tenho que vir aqui pra pegar um pouco mais de XP pelo menos. Pô, finalmente a picareta agora tá completa e pronto pra uso, mano. Já a Kafka, que assim como o Blade é um personagem ilimitado a 5 estrelas, é uma das personagens mais populares do jogo e é uma vilã carismática. É ela que foi responsável por criar você. Você mesmo, protagonista do jogo. Ela parece ser muito confiante e bem sorridente. Além de ser belíssima, ela também é muito imprevisível. E muito manipuladora com as palavras. E o que mais me deixa com medo é que ela é uma assassina sangue frio. Que mata sorrindo, mano. A Kafka usa uma katana e uma submetralhadora pra atacar. E ela é estilo raio. Ela vai estar disponível dia 9 de agosto. Na versão 1.2, a história principal do Luofu do Shenzhou vai chegar ao seu grande final. E fica ligado porque você vai viajar pelas profundezas da árvore ambrosiana de Shenzhou. Pra ter uma batalha decisiva com a mente responsável pelo desastre de Stellar. A versão 1.2 também inclui dois novos mapas que são Comissão de Alquimia e Desfiladeiro Escamado Aquático. Também vão ter uma variedade de eventos de tempo limitado e monstros esperando por você. Além de um conjunto de 10 passos especiais de Star Rail. Faça o login por 7 dias pra obter os 10 passos especiais de Star Rail. O jogo é muito popular no mundo inteiro chegando a 30 milhões de jogadores. E você vai ter a oportunidade de jogar a próxima atualização em breve. Então clica no primeiro link da descrição e confira todas as novas novidades de Roncar Star Rail. Eu acho que esse espaço todo aqui vai dar pra construir a ilha perfeitamente, mano. Pelos meus cálculos, pelo menos, eu acho que dá. Tá aqui até a ilha do Onerbe. São quilômetros de distância. Então eu vou usar o Nether pra facilitar isso tudo. Acabei de chegar aqui, uma coisa que eu percebi é que o Breno não tá no servidor. Mas eu não quero chamar atenção, mano. Eu tô falando isso porque eu até pensei em colocar o beacon aqui pra tentar me ajudar. Lógico que não ia ficar instantâneo, mas ia me ajudar bastante em questão de quebrar os blocos. O problema é que o beacon, em português, é sinalizador. E isso já diz muita coisa. Se eu usar o beacon nessa ilha, com certeza vai chamar muita atenção. Já que dá pra avistar o raio de longe. Pra melhorar ainda, ele não conseguir me achar, pelo menos não de começo. Eu vou começar a quebrar aqui embaixo. Na verdade, aqui atrás. Já que se eu começar a quebrar aqui na frente da ilha, logicamente que ele vai me ver primeiro. Já que é aqui que você consegue entrar no castelo, né? Então eu vou aproveitar que tem essa brechazinha pra começar a quebrar aqui atrás, velho. Eu acho que vai dar certo. Enquanto eu tava quebrando a parte da ilha, eu percebi que o Tônico tinha começado uma live e o Onerbe tava participando dela. Ah, eu tô vendo que eles estão em live, mano. Parece que o Breno... Olha só, o Breno tá bem aqui, velho. E melhor ainda, mano. Ele tava bem longe. Então além de eu quebrar a ilha dele, eu também tinha a localização em tempo real de onde ele tava. Eu vou aproveitar essa brecha que ele tá me dando. Só que eu não imaginava que assim que a live acabasse, ele ia aparecer aqui. Calma, o Breno morreu. Mano, eu tenho que saber muito se o Breno tem alguma cama aqui dentro. Eu cheguei... Eu acho que eu nem cheguei a ver isso, velho. Calma, eu vou ficar esperando um pouquinho aqui pra ver se... A minha sorte é que eu já tinha pensado nisso. E antes de vir pra ilha, eu já tinha passado na minha base pra fazer um pouco de poções de invisibilidade. Ele tá aqui. Bom, bem que eu suspeitava, velho. Ele poderia ter colocado uma cama aqui, já que ele tava aqui há um tempo atrás. Calma, ele mandou... Tá mandando mensagem no chat. Ele tá vendo que o tanto de esmeralda que eu já tirei. Olha, ele tá bem ali. Quem tirou meus blocos de esmeralda da ilha? Ele tá muito indignado. Eu precisava parar um vídeo. Mano, ele tá muito indignado, velho. Eu tenho que ficar olhando aqui pra ver se minha poção não vai acabar. Eu vou ficar bem distante. Tenho que esperar agora pra ver se ele vai sair daqui, velho. Ele tá muito bravo, ele tá muito bravo. Ele saiu da partida. Tá, então quer dizer que... Mano, ele ficou bem bravo, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível, mano. Porque se ele descobrir que sou eu, bem agora ferrou de vez. Então eu preciso acabar e surrar. E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar todos os cogumelos de esmeralda que tem aqui. Pra vocês terem noção do tanto de esmeralda que o Breno usou pra fazer essa ilha, mano. Só esses cogumelos que eu tirei daqui já deu um balchuker inteiro de bloco de esmeralda, mano. Isso aqui é muita coisa, juro. E isso não é nada comparado com tudo isso que eu tenho pra tirar ainda, mano. Principalmente esse castelo. Meu Deus, vai demorar muito. Foi bem difícil conseguir tirar todos os blocos de esmeralda. Principalmente pelo menos do Unerb entrar no jogo a qualquer momento. E por isso eu acabei fazendo a maior parte na madrugada. É, já virou uma ilha normal, mano. Inclusive tá até crescendo um pouco de miscelium aqui. E agora o que eu preciso é tirar essa torre inteira. Esse castelo inteiro de bloco de esmeralda. O grande problema é que aqui dentro, pelo que eu vi, tem a cama do Unerb. Que eu vou tirar caso ele morra de novo. Também aqui tem alguns blocos de armadura. Bloco de minério. Talvez eu não tenha espaço pra conseguir colocar tudo isso. Ué, não é possível que o Unerb foi tão burro assim. Tá bom, saí no lucro, né? Pois é, mano. Muita gente achou que eu ia tirar só os blocos de esmeralda. Mas olha só como ficou essa ilha. Quer dizer... Não tem mais ilha, né? Eu simplesmente roubei toda a ilha do Unerb. Porque além dos blocos de esmeralda, eu acabei roubando todos os blocos que existiam nessa ilha. Sem contar também que agora só sobrou essas vaquinhas, mano. Ah... Não foi. Contando que é 6 horas da manhã já, mano. Eu vou ter que construir isso aqui o mais rápido possível. Apesar de que como eu vou construir isso aqui dentro da minha pirâmide, é meio impossível dele saber onde eu tô construindo a ilha inteira dele, né? Quer dizer, eu acho que a única forma dele conseguir descobrir é ele me seguindo. Mas ele nem no servidor tá. Sem contar também que eu tenho muitos baúchucars aqui cheinhos de esmeralda, mano. Isso também porque eu não trouxe mais alguns baúchucars que tem de esmeralda que não coube no meu inventário. Mas, mano, contando que esse espaço todo vai ser preenchido por uma ilha gigantesca de bloco de esmeralda. Eu tenho certeza que eu vou ficar aqui por mais de 2 horas. E provavelmente o Breno vai chegar em alguma parte dessas horas que vai passar. E por isso eu vou pegar alguns blocos de esmeralda. E eu também tô pensando, mano, em deixar o meu escudo bem perto da onde eu consiga trocar ele com a mão esquerda. Já que se o Breno chegar eu consigo, sei lá, batalhar contra ele. Enquanto isso eu também tô com o meu totem da imortalidade aqui. Mas eu acho que não tem muito o que fazer. Vambora. Nossa, eu não tô acreditando que eu vou ter que colocar bloquinho por bloquinho, velho. Eu acabei por não fazer a ilha toda com todos os blocos que tinham embaixo dela. Mas mesmo assim deu muito trabalho até agora porque são muitos blocos de esmeralda pra colocar um por um. Ô, Fixo, o que você vai me dar pra eu não contar pro Nerb que você tá roubando a ilha dele agora? O que você acha? Você acha que o Nerb não sabe que eu roubei a ilha dele? É óbvio que ele não sabe, mano. Eu vi você roubando a ilha dele enquanto ele não tava no servidor. Então, claramente, ele não sabe. Como que você sabe que a ilha tá aqui, mano? Não faz sentido, não faz sentido. Eu já tava te observando durante um bom tempo, Fixo. Eu sei que você roubou a ilha dele. Não adianta ser que escondeu mentira. Mano, que isso? Por que que você tá me observando? Mano, que isso? Tá, calma, ó. Você quer alguma coisa em troca pra não contar pro Nerb? Exatamente, tem que ser algo bem importante de valor, porque senão eu não vou... E se eu te der um baú todo de Totem da Imortalidade? O que que você acha? Logicamente que eu não tinha esse baú de Totem da Imortalidade que eu tô falando, porque o Nerb roubou tudo. Ó, eu tô num momento crítico aqui. Não tenho mais a ser encantado. Eu acho que Totem da Imortalidade vai me ajudar numa missão que eu tenho pra fazer. Então, eu aceito. Totem da Imortalidade... Mas como que você vai levar pra me dar esse Totem? Eu tenho que primeiro apresentar a ilha pro Nerb, né? Então, provavelmente, sei lá, umas 3, 4 horas. Tá, então daqui 3, 4 horas eu tô de volta no servidor. Se você não me entregar os Totem, independente se aqui esteja pronto ou não, eu vou falar pro Nerb. Tá. 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 Quero meu Totem. Então agora é só terminar de construir o castelo inteiro do Breno. E depois disso não demorou muito pra ele entrar no servidor. Tá, Breno, você não tá percebendo nada não ainda, não? Ué, percebendo o que, Fixo? Percebendo... Como assim percebendo o que? Você não tá vendo aqui não, Breno? Não, eu tô vendo que tem uma ilha aqui, que tem umas vacas com cogumelo. Peraí, você tirou uma ilha daqui? Tipo, você quebrou a ilha inteira? Não é possível. Não é possível, não é possível. Você não... Como assim não é possível? É a sua ilha, cara! Como assim a minha ilha, Fixo? É a sua ilha, velho! A tua... A tua ilha da Esmeralda, você não percebeu ainda que a gente tá na tua ilha da Esmeralda? A minha ilha da Esmeralda não é mais pra frente, não? Não, é aqui! Mano, não é possível. Não é possível. Não é possível, não é possível. Não, não, não. Não é possível que a minha ilha da Esmeralda... Mas cadê minhas Esmeralda? Cadê minha ilha, Fixo? Eu roubei, velho! Você ainda não entendeu o que aconteceu, Breno? Eu vim aqui, roubei tua ilha, agora você vai me dar o negócio do meu tótem da imortalidade, velho! Como assim você roubou minha... Fixo, Fixo, Fixo. Mano, como que você tirou um negócio daquele tamanho daqui, velho? Ah, eu roubei minha ilha. Eu quero meu tótem da imortalidade de volta, Breno. Pode me dar. Ah, não. Os tóteis da imortalidade... É, você vai ter que me dar o tótem da imortalidade. Minha ilha da imortalidade, ou senão você nunca vai saber onde tá a sua ilha, porque eu escondi ela em um lugar que é impossível de você achar. Então, se eu te devolver essa Shooker Box, você vai me falar onde ela tá? Aham. Mano, é que... Tá, é que é muito Esmeralda, então eu vou ter que devolver. Então, vem cá que eu vou te mostrar a tua ilha, onde que ela tá. Mano, eu escondi embaixo dessa pirâmide aqui, que não era pra mostrar em nenhum mapa, velho. Tá aí, tá aí. Mano, você colocou minha ilha dentro da sua pirâmide. O que você fez? Você abriu a tampa da pirâmide e jogou ela aqui dentro? Não, mano. Eu construí ela pouquinho por bloquinho e demorou demais, velho. Tudo por tóteis da imortalidade. Mas é isso aí. Cara, você fez tudo exatamente igual. Como é possível isso, filho? Mano, olha o tamanho desse negócio. Você é maluco. Eu ia ficar bravo, mas eu nem vou mais pro trabalho que deu isso daqui. Só que você vai levar ela lá de novo, né? Porque, assim, você trouxe ela aqui, agora você leva ela lá e aí fica tudo certo. Não, não é assim que funciona. Você já sabe onde tá a tua ilha. Agora você se vira pra eu colocar ela de volta. Como assim, não é assim, funciona. Fiks, volta aqui. Como assim, meu filho? E logo após isso, o Meintraque já chegou pedindo os tóteis da imortalidade, mas... Eu não esqueci não, viu? Cadê meus tóteis da imortalidade? O Neb já tava no servidor e eu tenho certeza que você já mostrou pra ele. Que tóteis da imortalidade, cara? Sai fora, cara. O que é isso? Sai fora, vai. Negócio de tóteis da imortalidade, velho. Eu vou correr, velho. Sai logo. Sai daqui, cara. Sai fora, velho. Sai fora, velho. Peraí, peraí, peraí. Fiks, você tá vendo essa mensagem aqui que entrou no servidor? Que que é isso? Você não tava sabendo, né? É por isso que eu tava te seguindo. Dá um jeito de te falar isso, mano. Quem é essa pessoa, velho? Eu não conheço ninguém com um whitelist que tenha o nome de invasor. É a mesma que eu tô investigando. O Meintraque me contou que existe um invasor no servidor. Eu tô desconfiando que esse invasor colocou a skin da entidade 1 e roubou o meu pet. Tá. É porque o meu pet, assim, ele sumiu esses dias. Então, talvez tenha alguma ligação, não sei. Mas isso fica pra um próximo episódio.